Aaaaaaah! Aaaaaah! Como é que... Entra dentro do carro seu seu pai! Eu sou Jesus! Porra! Fora! Fora do show, porra! Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade... Ô cara, ô Sherlock Holmes, ô Sherlock Holmes, vá trabalhar na Lava Jota, Sherlock Holmes! Precisamos de alguém que descubra exatamente o que aconteceu. Não está sugerindo o que eu estou pensando. Não temos escolha. Polícia de São Francisco! Pesada! Tá bom, amigo, quero respostas. Resumindo, parece que eu vou ter que salvar seu planeta. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu matei meu irmão! Não, venha com a bala de cima não. Vem tranquilo, vem tranquilo! Nunca mais falar do meu pai, valeu? Quer continuar? Vá, vou te matar agora. Vai, vou te matar. Vai, vou te matar. Vou te matar. Vá, vai! Vá, vai! Vá, vou te matar. Vá! 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 Vá, vá, vai! Vá! Vá, vá! Vá, vá...